Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste O que vocês querem ver? Isso é Batalha da Leste tirando o ouro do mangue, o que vocês querem ver? E aí bro, yo, 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 yo Tirando o ouro do mangue, ou as cartas na manga, tá ligado, não é truta, cê desanda Apanha, não ganha, então nem se assanha, preto vai fazendo a rima, chega em casa como uma lasanha Tranquilo, jeitão mais vagabundo, imundo, daquele jeito que o freestyle vem do submundo Coisa que o seu nunca vai ser e nunca vai vir, porque aqui na roda cê é só um MC ruim que não dá bro Cê nunca vai arrumar nada, cê é piada, toma pancadazinha, mas não é avançada, não é quadrada Yo, cê nunca faz esse flow, dou pancada em modo slow, cê faz os outros de escada Demorou Então cê diz parceiro que tá com a carta na manga Mas na verdade nem se você só peida na tanga Sabe por que parça classe igual pintura rupestre? Sobreviver com o mínimo é o meu truque de mestre Cê não entende nada, cê é piada na fita Eu faço freestyle, cê sabe que desacredita Você não se irrita e aqui não farda Cê é o preto, é lobisomem, hoje é bala de prata Aê, cê tá ligado, não é bala de prata Só que aê, sua rima é farsa, eu sei que ela é comprada Por que moleque, aqui você não constou A sua carta da manga não é do truco, é do Yu-Gi-Oh E você é só paródia Eu te parto em cinco partes e te chamo de exódia Vixi, é isso mesmo, certo? Barulho pra melhor rima, rima mais construída Aquela que cê gostou mais, que cê ouviu, falou Caralho, barulho quem gostou das rimas do preto Barulho quem gostou das rimas do Borges Só pra confirmar, preto Borges Borges 1 a 0, quem terminou? É isso mesmo, DJ, solta aquela, solta a braba Solta aquela, meu marido, cê é louco Tell me free, can't make it free, don't Yau, 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 yau É o microfone, que é minha vez de rima, conta esse cabraço Sabe por que, meu parça, eu te mato E de novo conquisto meu espaço Por que a rubite é trap, moleque Só que tá lento, você não esbanja Sei que você é lá daquele bonde Da chopa que tem a ponta laranja Não adianta, parceiro, cê não tá armado de rima Não tá munido, não tem munição Você tá ligado, te falta verso Te falta tudo e também falta a ação Por que você é um comédia Mas quando eu termino, fica na tragédia ou chora Por que, meu mano, seu pensamento É lento, ele só demora Por que o Windows XP é lindo, inicia E quando inicia, cê quer uma bosta Calma, moleque, cê é louco Sabe, vai levar pipoco Cê falou de carta, isso não é truco Mas agora cê tem o track de rima, eu trago esses trocos Você nunca vai pegando, mano Você sabe, camarada, que agora cê não contesta Eu faço a festa Eu tô de zap, é tapa na testa Feio, então ó como que eu vou fazendo, né, meu mano Você sabe, camarada, olha só, mas quem diria Cê falou que a bala é de prata Não, a bala é de ouro, eu sou a nova alquimia Joe, você nunca pega, né, meu parça Sabe que aqui você é só uma farsa Mano, agora eu vou te quebrando Cê sabe que fica só a sua carcaça Ó, faço a rima com dores Ó, vários compositores É, eu não sou da gangue da ponta laranja Eu sou da ponta rosa, porque eu atiro flores Aê Ixi, cê são fracos Barulho, quem gostou das rimas do Borges? Barulho, quem gostou das rimas do Preto? Um par preto começa a DJ Solta aquele bicho pesado pra nós Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer? Vem, uu, 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 uu Da onde eu vim? Nós não tem opção Então já sabe que eu vou matar E é você quem vai ficar no chão Ou vai apanhar igual chau, dri Pois é, tchau, fi Pra quem não faz free Então bye bye Por ser que você cai, rapaz Cê tá ligado, truta Cê não sobressai, meu fi Cê não faz free E nunca vai fazer Facilmente eu acabo com você E agora sua casa cai Não vai me bater que eu não sou chau, dri Um papo agora eu vou explicar pra esse MC Por isso que é a rima que te basta Não adianta tirar e pôr o casaco Que o Borges é nevasca Aê, cê tá ligado? Cê não entende E mando na verdade, parça Você não me surpreende Porque aqui a rima é verdadeira Cê não é o chau, dri Joga o mic Você é o rafa A rima é sim Cê tá ligado, truta Eu te quebro até o fim Porque cê tá ligado Vai tomar no seu cu Cê não é nevasca Eu sou netuno E por cê não tá azul E você diz que é netuno Cê tá ligado, parça Parceiro, eu tô com os meus Cê é netuno Porque eu te joguei pros mares Não ofereceu minhas ordens Porque me chama de Zeus Vai te chamar de Zeus Só porque cê dá uns raios Cê tá ligado, truta Que eu não me atrapalho Aê, faço rima Isso é só poesia Eu sou o raio, vá Que nunca vai faltar energia Eu dou um raio Só que é em outro sentido Cê tá ligado, parça Hoje você tá fundido Porque parça Vim ouvir lá no seu iPhone Eu dou raio e leu Do outro, oculto o seu fone Olha só, irmão Você tá errado Não é sentido Não é sentido, figurado Você vai sair daqui Desfigurado Não é sentido Você que quer ganhar dinheiro Sentado Não é sentido, figurado Vacilão nessa cena Cê não é o principal Cê é só figuração Só que aê Você vacila aqui no verso Por isso que eu te bato Tendo que ser bem mais perverso É isso Barulho pra esse round Ai, os dois mandaram muito Só um vai pra final, certo? Barulho quem gostou Das cimas do preto Barulho quem gostou Das cimas do Borges Preto pra final Barulho pro Borges Mandou muito, meu mano Obrigado por colar Sem maldade Cê é monstro Ai, cuzão Já fica Já fica